Dia Internacional da Educação e nada melhor do que lembrar de algumas palavras do nosso patrono Paulo Freire patrono da educação ele sempre dizia se a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tão pouco a sociedade muda quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor ensinar não é apenas transferir conhecimento mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção pois é saudoso Paulo Freire eterno patrono da educação hoje nos inspira e nos faz com que nos motive cada vez mais trabalhar essa política tão nobre que educação não é custo é investimento investimento em uma sociedade uma justa em uma sociedade mais progressista numa sociedade melhor venha você também fazer parte da educação de Itapecuru doitê-la o o o